A noite e no dia, a vida na morte e o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão, o riso no branto, a sorte no azar ou sim e o não. Pra ele o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer O remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Logo dentro da noite vem lembrar que a morte está sempre à espera Em um tanto qualquer desta vida, quer ver a guerra não. O espanto, a calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma. Ainda na volta o mal do bem, a noite e o dia, a vida na morte e o céu no chão, pra ele engançar. A noite e no dia, a vida na morte e o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão, o riso no branto, a sorte no azar ou sim e o não, pra ele engançar. Valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer O remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Logo dentro da noite vem lembrar que a morte está sempre à espera Em um tanto qualquer desta vida, quer ver a guerra não. O espanto, a calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma. Ainda na volta o mal do bem, a noite e o dia, a vida na morte e o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer O remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Logo dentro da noite vem lembrar que a morte está sempre à espera Em um tanto qualquer desta vida, quer ver a guerra não. O espanto, a calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma. Ainda na volta o mal do bem, a noite e o dia, a vida na volta o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão.